E aí pessoal, Master Game aqui, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, que vai ser dividido em duas partes. A primeira é um anúncio que eu quero fazer, uma novidade que eu tenho pra contar pra vocês. E a segunda parte, que é o conteúdo em si do vídeo, tem em relação ao anúncio, fechou? Eu e o youtuber José Walter, que é um grande parça aqui do canal, inauguramos um podcast sobre futebol inglês, focado nas divisões de baixo da Inglaterra e nas Copas. O primeiro episódio já tá no ar e o link tá aqui na descrição pra vocês acompanharem. Vai ser toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, um podcast sobre futebol inglês. O feedback de vocês vai ser muito importante pra ajudar a gente a guiar o programa e como ele vai ser feito. Nesse primeiro episódio, a gente falou sobre a demissão do técnico do Stoke City, uma crise bizarra que aconteceu na categoria de base do Charlton, e também nós passamos os resultados da FA Cup na terceira rodada. A gente também deu uma pincelada na tabela aí da quarta, terceira e segunda divisões. Alguns de vocês já perguntaram se a gente vai cobrir a quinta divisão da Inglaterra, a National League. Talvez, quem sabe, depende aí do interesse de vocês em ouvir o podcast e saber mais sobre a quinta divisão também. A mesma coisa vale pra primeira divisão da Escócia. Quem sabe a gente pode cobrir nos próximos episódios. E o que esse podcast vai significar pra este canal aqui do Master Game? Seguinte, quem conhece o canal sabe que nós temos uma série chamada Fute FIFA, Notícias da Futebol League, que foi justamente a forma que eu encontrei de falar sobre o campeonato inglês das divisões de baixo e mostrar pra vocês sobre os times. Só que essa série é muito trabalhosa de fazer. A pesquisa, o texto que é feito e principalmente a edição depois. Você fazer toda aquela montagem gráfica demora, custa muito tempo. Algo que um podcast é bem mais simples, é bem mais prático, também é mais prazeroso de conversar, uma forma mais tranquila, mais dinâmica de passar as informações pra galera. Então, o podcast vai substituir essa série aqui do canal. Então, vai abrir espaço pro canal. Eu vou poder colocar esse tempo em outras séries, como Carreira dos Inscritos, Master em Dica Times ou as Dicas de Times e também o Modo Carreira. E de quebra, ainda consigo continuar fazendo esse conteúdo sobre a Futebol League, que é algo que eu quero fazer muito ainda. Eu tenho muito interesse em conversar sobre futebol real aqui no Brasil. Tem poucos lugares que falam sobre as divisões menores. Então, vamos começar a trazer a Futebol League pra cá. Certo, mas pra fazer um podcast sobre a Futebol League, eu tenho que saber sobre o campeonato. Eu acompanho as ligas inglesas há mais ou menos 10 anos, muito influenciado pelo meu pai, que é em inglês, e também por conta do FIFA, que foi por onde eu comecei a me apaixonar mais por futebol também. Então, eu tenho uma base de conhecimento. Mas, claro, eu não sei tudo, eu não sei toda a história de todos os times. E, principalmente, eu não sei sobre os estádios e os apelidos dos clubes. Então, hoje, nessa segunda parte do vídeo, eu vou testar os meus conhecimentos gerais sobre futebol inglês, especialmente da Futebol League, num quiz, que pega bem nessa parte, os apelidos e os estádios. Bora lá! Vou deixar o link desse quiz na descrição do vídeo pra vocês testarem os seus conhecimentos também. Então, me digam aqui nos comentários quantas que vocês acertaram. Beleza? O site tá aqui em inglês, eu vou traduzir pra português, tradução do Google. Se tiver algum probleminha no caminho, a gente vai resolvendo. Eu vou fazer esse quiz aqui, ó. Premiere inglesa e quiz da liga de futebol. Fechou? Vamos lá! A resposta já tá no próprio nome do clube, né? Primeira vez que eu li Hovers, eu pensei no Bristol Hovers e não no Trumvir. Mas, com certeza que é esse aqui. Segunda questão, Qual o time do campeonato, apelidado de The Buggies, joga no The Hawthorns? Qual o time do campeonato? O campeonato seria Championship, então, na tradução literal. Então, qual o time da Championship, apelidado de The Buggies, joga no Hawthorns? É o Mansfield, West Bromwich, Peterborough ou Knott's County, com dado de Knott's. Olha aí a tradução. E assim, Hawthorns, eu lembro muito bem do nome. Championship. Mansfield não tá na Championship. O Knott's County também não. Tá entre West Bromwich e Peterborough. Eu vou dizer que é West Bromwich. Peterborough é conhecido como Poshes. Isso, exatamente. Peterborough são os Poshes, então, não são eles. Qual o time do campeão, do campeonato? Apelidado de Swans, joga no Liberty Stadium. Swans. Swans e o próprio nome já entrega, né? Aí ficou mais fácil. As outras opções eram Scantop, Rotherham e Wycombe. Eu acho que é qual o time da Championship, apelidado de Swans. Isso, é isso aí. Questão 4. Qual o time do campeonato, apelidado de The Blues? Joga em St. Andrews. Qual o time da Championship, que são os The Blues? De cara, eu ia dizer que é Birmingham. São azuis, né? Mansfield não tá na Championship. Crew também não. Knott's County também não. Ficou fácil. Não dificultar esse quiz. Por enquanto tá tranquilo. Qual a equipe da Liga 2, apelidada de Os Gregos, The Greeks, toca no St. James Park? Hum. Tá aí. Wycombe, Oxford, Exeter City ou Rotherham United? Eu deveria saber qual é o outro clube que joga no St. James Park, além do Newcastle. É da Liga 2, Wycombe tá na Liga 1, então não é. Oxford tá na Liga 2, Exeter também e Rotherham tá na Championship. Oxford não, não, acho que não é a apelidada de os gregos não, The Greeks. Eu acho que é Exeter City, eu tô bastante em dúvida entre Exeter e Oxford. E eu vou dizer que é Exeter, vamos ver o resultado depois. Sexta questão, qual o time da Liga 1, apelidado de The Posh? Gente, isso eu já descobri lá na primeira questão, né? Qual é o time que é apelidado de The Posh? Joga no London Road Stadium, que é o Peterborough, isso eu não tenho dúvida. Sétima questão, qual o time da Liga 1, apelidado de The Irons? Scunny, joga no Glanford Park. Não faço ideia, vamos tentar por eliminação. Oxford United, Blackpool, Scantorpe United ou Wycombe Wanderers? Oxford é na quarta, ou Blackpool é na terceira, Scantorpe. Scantorpe é na quarta, né? E Wycombe é na terceira. Irons, Blackpool são os oranges, as laranjas, então não pode ser Blackpool. Então por eliminação, só pode ser o Wycombe. Vamos ver se eu tô certo. Oitava questão, qual o time da Liga 2, apelidado de Magpies? Magpies? Magpies. Magpies. Joga no Middle Lane. Aston Villa, Knott's County, Crew Alexandra e Macclesfield Town. League 2, então Aston Villa, Championship. Não é. Knott's County, eu acho que é Knott's County, né? Magpies, é? Condado de Knott's, é só. Crew não é, o Macclesfield subiu agora, não é Magpies. Maddow Lane, acho que é o estádio sim do Knott's County. Eu tenho muita dúvida, eu confundo os estádios o tempo todo. Nona questão, faltam duas, depois eu faço mais um outro quiz, porque as perguntas aqui são aleatórias, então dá pra fazer mais. Qual o time do campeonato da Championship? Blackpool não é, são os oranges, esse é um dos poucos que eu sei. Dillingham, eu não faço ideia, Rotterdam é da Championship, mas o Dillingham tá na segunda ou tá na terceira? Oxford tá na quarta, então é o Dillingham ou é o Rotterdam? Eu vou chutar, esse eu não sei, The Millers, é o Rotterdam, é um símbolo de um moinho, se eu não me engano, né? Miller, Mill, Mill é moinho em inglês, não é? Então eu vou de Rotterdam, vamos ver, vamos ver se eu acerto aí, caramba. Décima questão, qual o time da Liga 2, apelidado de Staggs, joga no Field Mill? Staggs, Staggs é o, é uma rena? Eu lembro de Mansfield, direto, Mansfield Town, eu lembro do uniforme deles que é sensacional. Palácio de Cristal, olha só, Crystal Palace, na tradução literal. Macclesfield, Aston Villa, não. Os únicos da Liga 2 aqui são o Mansfield e o Macclesfield, e eu vou chutar Mansfield. Qual o time que você torce? Barry, isso vocês já sabem, vou mandar as respostas e ver se eu acertei. Dessas 10 questões, quantas que eu acertei? Eu errei uma, caramba, acertei 9. Qual o time da Liga 1, que é chamado de The Irons, Scani, jogam no Gunford Park? E eu errei, a resposta certa era o Scantorpe United. Eu tava em dúvida entre eles e o outro, né? Errei uma questão, sensacional. Vamos lá, vamos tentar outra? Vamos ver se eu acerto 10 de 10, cara. Vamos lá pra mais 10 questões, então, tentar gabaritar o quiz de hoje. E não esquece de deixar nos comentários se vocês acertaram, se vocês sabiam as questões ou não. Fechou? Vamos lá, primeira questão. Qual o time da Liga 1, apelidado de The Youths? Yellows, joga no Kassam Stadium. The Youths. Os Us. Burton, Albion, Barnsley, Oxford United ou Everton? Liga 1, terceira divisão. Barnsley tá na Championship. Oxford na quarta, Everton na Premier League. Então é o Burton Albion, só pode ser, né? The Youths. O símbolo é amarelo. Então, eu acho que é isso aí. Segunda questão. Qual o time do campeonato da Championship? Apelidado de The Blades. Joga no Bramall Lane. Blades. Blades, cara, pra apelido. Isso aqui eu não consigo ligar as informações. O apelido do time com o clube. Claro, se eu conhecer a história de cada um, com certeza eu vou entender. O próprio Blackpool, por exemplo, que joga com camisa laranja. Você sabe que o nome, o apelido são Oranges. Então, se associa, mas o restante é complicado. As opções são Cambridge United, Sheffield United, Trammy Rovers, Charlton Athletic. Os Blades. Joga no Bramall Lane, time da Championship. Só pode ser ou é Sheffield United ou é Charlton Athletic. Eu acho que é o Sheffield. O Charlton... Charlton não tem esse apelido. Não, Charlton não tem outro apelido que eu não sei. Eu acho que é Sheffield. Sheffield United. Vamos lá. Terceira questão. Qual time da Liga 2, da League 2, apelidado de Mariners, joga no Blandle Park? Cara. Greensby Town, Burton Albion, Barnsley ou Plymouth Argyle? O estádio do Plymouth não é Blandle Park. É Home Park, o estádio do Plymouth. Esse eu sei. Ah, moleque. Essa eu fiz a minha pesquisa no Home Elite do FIFA 15. Isso eu conheço. Então, eu diria que é Greensby Town. Que Burton não é da League 2. E o Barnsley também não. Questão 4. Qual time da Premier League apelidou de Saints? No St. Mary's Stadium. Cambridge United, Wolverhampton, Southampton ou Charlton? Esse aí já é mais tranquilo. O time da Premier League, a gente já tem mais conhecimento. É o Southampton no St. Mary's Stadium. O Saints. Questão 5. Qual time da Premier League foi apelidado de The Toffees? No Goodson Park. Toffees é o Everton. Esse também é mais tranquilo. De novo, times da Premier League são um pouco mais fáceis de saber. Muito por conta do FIFA, tá? Muito por conta do FIFA. Questão 6. Qual time da Liga 2 apelidado de Rovers joga no Prenton Park? Essa pergunta a gente já teve antes. No primeiro quiz. E... Eu já esqueci quem era. É o Cambridge, né? Não. É o Tremel Rovers. O próprio nome diz, cara. O nome do clube é Tremel Rovers. Qual time da Liga 1 apelidado de The Brewers? Joga no Pirelli Stadium. Brewers. É o... Ai, ai, ai. Só... É o Burton. Só pode ser. Que as outras opções são da 4ª Divisão. Qual equipe da Liga 1 apelidado de Addicts? Joga no The Valley. Esse sim é o... É o Charlton. Valley. Eu lembro do estádio do Charlton. Valley. Mas eu não sabia que o apelido era Addicts. Não fazia ideia. Fulham tá na Premier League. Wolverhampton também. Crawley. Crawley tá na 2ª ou na 3ª? Acho que tá na 3ª. Qual time da Liga 1 apelidado de The Tykes? Toca em Oakwell. The Tykes? The Tykes? The Tykes. Liga 1. Não sei. Vamos ter que ir por eliminação. Toca em Oakwell. Joga em Oakwell. Estádio de Oakwell. Não faço ideia. Forest Green não é. Lincoln City também não. Barnsley ou Sunderland? Agora complicou. Eu vi a série do Sunderland recentemente, cara, na Netflix. E eu já não lembro o nome do estádio. Ah, não é Tykes. Eu vou chutar Barnsley. Cara, se eu errei essa questão, tenho certeza que o pessoal vai zoar muito. Eu acabei de ver a série do Sunderland. Aliás, recomendo. Foi recomendado no podcast que a gente fez também. A gente comentou sobre a série do Sunderland. Então, ouve lá o podcast que você vai saber. E a última questão, questão 10 desse tipo de hoje. Qual time da League 2, apelidado de United, The U's ou The Plate, toca no Abbey Stadium? Tem mais um chamado The U's. Ackleton, Stanley, Cambridge United, Crawley Town ou Fulham? Fulham não é. Crawley. Cambridge e Ackleton, eu sei que são da 4ª divisão. Crawley, eu ainda não tenho certeza. Abbey Stadium. Cara, o próprio nome dele é, apelidado de United. Então é Cambridge. Só pode ser. Eu estava entre eles e Ackleton. Só pode ser o Cambridge. Então vamos lá. Time que eu torço. Barry novamente. Vamos ver as respostas. Vamos ver se eu gabaritei dessa vez. Aí, não. Errei uma de novo. Caramba. Qual o time da League 1? Chamado de The U's, Yellows, Plays, que jogam no Kassam Stadium. A resposta certa é Oxford United. Ai, cara. Vamos para mais uma? Para tirar dúvida, o melhor de 3? Vamos ver se eu consigo fechar na 3ª tentativa? Tem algumas questões que são complicadas, mas outras por eliminação você já consegue adivinhar. Você já consegue fechar. Mas para isso você tem que ter claramente quais são os times que jogam na 3ª e 4ª divisões. Se não confunde. É muita equipe. São 92 times entre a Premier League e a 4ª divisão. Cara, é muito time, é muito estádio, é muito apelido para conhecer. Vamos lá. Qual o time do campeonato da Championship? Apelidado de The Blues? Joga em St. Andrews? É o Birmingham City. Essa questão a gente já teve. Questão 2. Qual o time do campeonato da Championship? Apelidado de The Potters. Joga no Britannia Stadium. Eu sei que é o Stoke por causa do Britannia. A The Potters demora um pouco até... Acho que tem até no escudo do time. O The Potters? Não sei, mas pelo Britannia Stadium eu lembro das cores do Stoke e já fecha a questão. Vamos lá. Questão 3. Qual o time da League One? Apelidado de The Posh? Joga no London Road. Posh é o Peterborough. Time muito bacana. Qual o time da League One? Apelidado de Shrews? Salop. Joga em New Meadow. Shrews. Shrewsbury, não é? Enterrar. Barry. Oh meu Deus. Tradução literal do campeonato inglês. Então vamos lá. Questão 5. Qual o time do campeonato? Apelidado de The Blades. Joga no Bramall Lane. Já tivemos essa questão também. Blades é chefe de United. Eu não sabia, mas acabei acertando. E qual a equipe da Liga 2? Da League Two. Apelidado de Valiants. Vail. Joga no Vail Park. Isso pode ser o Port Vail, né? O próprio nome disso. Tá dizendo. Por eliminação é mais tranquilo de acertar. Sétima questão. Qual o time da Premier League? Apelidado de Foxes. Leicester City. Você já lembra de cara do escudo do time. E já concilia a informação. Oitava questão. Qual o time da Premier League? Apelidado de Gaivotas. Toca no estádio Falmer. As Gaivotas é o Brighton, né? Eles têm a Gaivota no próprio escudo também. Questão 9. Qual o time da Premier League? Apelidado de The Red Devils. Joga no Old Trafford. O maior clube da Inglaterra. Manchester United. E a décima e última questão. Pra quem sabe gabaritar o quiz. Qual a equipe da League One? Apelidado de Shrimpers. Toca no Roots Hall. Shrimp. Shrimp é camarão. As opções são Fulham, Southend, Scantorpe e Wigan. League One. Vamos por eliminação. Porque Shrimpers eu não sei quem são. E Roots Hall também não sei o nome do estádio. Fulham Premier League. Southend. Cara, Southend tem no símbolo deles um Shrimp, que é um camarão. Scantorpe. Não, Scantorpe não é. Wigan é na terceira. Wigan ou Southend? Scantorpe acho que está na quarta. Eu vou chutar Southend United. Mas vamos lá. De novo colocar o Barry aqui. Quem sabe dá sorte. Quem sabe eu gabarito a terceira tentativa desse quiz. Vamos lá. Enviar respostas. Está aí. Gabaritei, acertei, enfim. 10 de 10, galera. Fechou. Então foram 28 de 30 questões que eu acertei nesse quiz sobre a Futebol League. Muito bacana. E aí, vocês? Vocês acertaram essas questões? Por eliminação, vocês conseguiriam acertar também? Ou não ia dar certo? Vocês iam se perder na resposta. Tentam fazer o quiz. Mandem as respostas aqui nos comentários. Quantas que vocês acertaram. Confere lá nosso podcast. Toda segunda-feira às 11 horas. Já temos o primeiro episódio no ar. Você acompanhar também a Futebol League com a gente. E dê a sua sugestão também do que você quer ouvir no podcast. E quem sabe até de convidados também. Beleza? Todos os links estão aqui na descrição. Para as minhas redes sociais também. Se você quiser conversar comigo. Trocar uma ideia. Bater um papo. Beleza? Eu estou principalmente ativo no Twitter. Que é onde eu mais acompanho a Futebol League. Lá os clubes mostram os resultados. Mostram quem fez os gols. Eles mostram as tabelas também. Então é muito mais tranquilo de acompanhar. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado pelo seu apoio. Nesse novo projeto. Nesse novo podcast. A gente está empolgadíssimo. Tem mais coisas vindo para o canal daqui a pouco também. Muito obrigado galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu.